E ele vem te socorrer! Dá pra mim, dá pra! Você me jogou com pensamento em desistir Porque a luta é grande Me diz não ter solução Ainda não é o fim Vem trazer alguém Que faça a vida mudar Só que eu é o fim Se eu não reconhecer Maravilhoso, forte e poderoso Vai dar eternidade O princípio da paz É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar É só chamar, é só chamar Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar, é só chamar Você que chegou aqui Você que chegou aqui Com pensamento em desistir Porque a luta é grande E desmolta é solução E aí Ainda não é o fim Vem trazer alguém Que eu não me posto de dar Muda, muda, muda Se eu não me aconselhei Maravilhoso, forte e poderoso É só chamar, é só chamar É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar Pelo seu nome É só chamar Se agradece ao Senhor Jesus O mundo queres apressais Mas seja com ânimo Porque o Senhor está contigo Em qualquer situação É verdade O Deus te jatou É o teu refúgio Então você está em meio às lutas Não pare de adorar Porque o Senhor Só pra amar quem ama E o seu amor Está sobre você Maracanã Chorando O grande passo é pela Eu não tenho certeza Que a vitória é Todos tem certeza Que a vitória é que joga a mãozinha pra si Aleluia No mundo queres apressais No mundo queres apressais O Deus te jatou O Deus te jatou É o teu refúgio Então você está em meio às lutas Não pare de adorar Porque o Senhor Só pra amar quem ama E o seu amor Estar sobre você nessa noite Porque te faço apelada Chora, eu te faço apelada Cantando porque eu tenho certeza Que lamentariamente te faço apelada Chora, eu te faço apelada Cantando porque eu tenho certeza Que lamentariamente te faço apelada Celebrezinho a Jesus, fogo de sanguinhas Aleluia! Quem sabe vai cantar comigo nesse meu amor E declarar o seu amor pra Jesus Aleluia! Let's go! Dá a mãoinha na mão! Se declara pra ele nessa noite Deus que nunca vi um outro dia assim Deus que se empolga só pra mim Deus que nunca vi um outro dia assim Ele tá predicado Esse é o Deus que tem